Olá, hoje o Documentação continua apresentando a série Clássicos de Brasília. O filme Universidade de Brasília, Primeira Experiência em Prémoldados, de Heinz Fottmann, tem a história de sua produção explicada pelo arquiteto e professor da Universidade, José Carlos Coutinho. Vamos assistir. A universidade começou a funcionar, logo imediatamente a sua criação, no prédio do Ministério da Educação, na esplanada dos ministérios. Se precisava urgentemente de instalações para abrigar os cursos já criados. Inicia-se então essa atividade intensa, febril de construção de prédios provisórios, provisórios, mas projetados pelo Niemeyer, com muita dignidade, com muita elegância, e que produziram algumas pequenas obras-primas, como é o caso do CEPLAN, do Instituto de Artes, etc. Esse processo construtivo resulta na produção de uma meia dúzia de edifícios em 45 dias. Isso só seria possível utilizando uma simplificação dos projetos e a utilização de técnicas de pré-fabricação. O Lelé, trabalhando com Oscar Niemeyer, se torna o grande responsável por essa concepção técnica dos prédios do Oscar. Bom, essa atividade rotineira é documentada por uma figura que tem que ser lembrada. O professor Heinz Fertmann, ou Fertmann, era tratado informalmente, que, tendo sido trazido para Brasília pelo Darcy Ribeiro, porque ele era o cineasta do Darcy Ribeiro, que o acompanhava nas expedições ao Xingu e nos seus levantamentos antropológicos. O Heinz Fertmann é trazido para cá e aproveita, por sua conta, para documentar todas as etapas dessa construção. Muito mais tarde, e esse material nunca tinha sido utilizado. Muito mais tarde, em 1968, portanto, uns seis ou sete anos depois, esse material é descoberto pelos professores da arquitetura. Graças ao professor Fertmann, que veio nessa segunda leva de professores, e veio de São Paulo, exatamente, que se interessou por esse material, o professor Fertmann, ele cede aos apelos, à insistência, e tem uma ideia muito interessante. Aquela descontinuidade entre as partes que ele tinha filmado, ele preenche com filmagens no edifício pronto e sendo usado, onde se davam aulas, se ensinava projetos, principalmente no CEPLAN, se faziam palestras no auditório, e ele, então, intercala o material com esse material novo, e acrescenta também as imagens do Minhocão. E o Lelé orienta a elaboração do texto, escrito pelo Luiz Fisberg, e um belo dia me aparece em casa, eu era solteiro, morava só nessa época, o professor Fertmann e o professor Luiz Fisberg, para que eu gravasse a narração do filme, orientada pelo Lelé. Eu disse, não, mas isso não me cabe, eu não sou um profissional. E o professor Fertmann, unido de um gravador daqueles portáteis de mesa, assim, uma coisa bem improvisada, uma mesa de jantar, bota o gravador, e diz, não, mas tem que ser você, porque você é da área, e eu não quero exatamente uma pessoa de voz impostada, um profissional, tem que ser uma coisa informal. Então, ali foi feita a gravação da descrição do processo, acrescentadas imagens, que por si já falavam tudo, não precisaria nem um texto, porque as imagens são tão claras, tão bem escolhidas, que resultaram num pequeno documentário da primeira experiência em pré-moldadas feita no Brasil. E a gente não tinha sequer ideia da dimensão disso. Esse pequeno documentário, ele foi, teve uma época que ele esteve perdido, porque ele foi feito em, acho que em 16 milímetros, e depois transformado em VHS, e foi telecinado em VHS, e esteve extraviado. O professor Marcos Mendes, da Faculdade de Comunicação, cineasta, resolve fazer um documentário sobre o Fertmann, que já tinha morrido, e vai a viúva dele colher depoimentos, e encontra em poder dela esse material. A arquitetura brasileira, ela se desenvolve e adquire grande prestígio internacional em função da sua criatividade com o concreto armado. A plasticidade que o concreto permitia, isso foi ativado por alguns engenheiros extraordinários, como Joaquim Cardoso, que faziam todas as vontades de Oscar Niemeyer e o seu grupo. Então, criou-se no Rio, o grupo forte, originário, a semente da arquitetura brasileira, em torno de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Mas desenvolveu-se em São Paulo, também um grupo muito forte, com uma visão mais pragmática, mais tecnicista e mais engajada politicamente, em torno de Vila Nova Artigas. Então, criaram-se no Brasil dois polos conceituais da arquitetura brasileira. No Rio, aquela plasticidade inspirada pela paisagem do Rio, aquela doçura, aquele ritmo, aquela ginga carioca. Em São Paulo, uma coisa mais racionalista, mais exata, mais engajada politicamente, com mais objetivos sociais, em torno do grupo da USP, da FAU-USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O grupo do Rio de Janeiro praticamente monopolizou a construção e o projeto, principalmente da de Brasília. Tanto que esses grandes arquitetos de São Paulo não têm obras em Brasília. Mas, aos poucos, essas ideias do concreto despido, sem revestimento, no sentido da racionalização, do barateamento, da acessibilidade da arquitetura, foi penetrando as próprias ideias do Oscar. E o Oscar acaba aderindo ao concreto, à vista, chamado, até equivocadamente, de brutalismo. A sua grande obra, talvez uma das maiores de Brasília, e que pouca gente se dá conta disso, que é o Minhocão. É o Instituto Central de Ciências, projetado pelo Oscar, mas que teve a grande colaboração de uma figura extraordinária que trabalhava na sua equipe, que era o Lelé. O Lelé era uma cabeça voltada para a técnica construtiva, explorando todas as possibilidades das novas técnicas da pré-fabricação, e viabilizou esse sistema pré-moldado dos primeiros prédios da universidade, entre os quais o Minhocão, que é um prédio extraordinário, ainda hoje, no panorama da arquitetura brasileira. É um prédio que tem 720 metros de comprimento, quase um quilômetro, mas que não é percebido pela forma encurvada que lhe foi dada, e atenuando essa perspectiva infinita, e criando efeitos de luz e de perspectiva muito interessantes. O filme de Reis Fortman teve assessoria de um dos maiores arquitetos que trabalharam em Brasília, João Filgueiras Lima, o tão celebrado Lelé. Texto de Luiz Fisberg e a narração do professor José Carlos Coutinho. As imagens são de 1962, mas foram perdidas por um bom tempo. Em 1970, foram recuperadas e o filme finalizado. Vamos assistir. Atenção do professor José Carlos Coutinho. O campus da Universidade de Brasília, situado em local privilegiado do setor norte da cidade, desde sua fundação, vem sendo construído visando atender suas necessidades. No plano piloto da Universidade de Brasília, elaborado pelo arquiteto Lúcio Costa em 1961, constam serviços diversos, como depósitos, almoxarifados, oficinas e escritórios. Os edifícios desta natureza foram previstos no setor norte do campus. Projetados por Oscar Niemeyer em 1962, consistem basicamente em paredes de placas premoldadas e vigas premoldadas e protendidas. A associação contínua das placas constitui um muro-parede que envolve todo o conjunto. As vigas, dispostas de metro em metro, têm sua montagem interrompida nos extremos do bloco. Em uma parte central do edifício, não levam recobrimento. Criam-se assim jardins internos. Os espaços internos são inteiramente livres, podendo ser divididos com elementos leves e modificados facilmente. As instalações hidráulicas se desenvolvem em paredes de alvenaria, servindo a copas e sanitários. Os acessos são feitos por meio da eliminação de uma das peças. Em 1962, foram construídos estes pavilhões, constituindo-se nas primeiras experiências em pré-moldado no Brasil. As placas foram produzidas em usina, moldadas em formas de madeira compensada, por dez vezes reaproveitadas. Música 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 O emprego do vapor permitiu a cura do concreto em 36 horas. As placas pesam 700 quilos e tem três metros de altura. Foram produzidas, foram produzidas 949 unidades. Música Música Estas placas foram montadas a razão de duas por hora, utilizando-se uma máquina portante de 18 toneladas. Música 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 As vigas foram moldadas no canteiro da obra, em formas de madeira compensada, com um lado desmontável, sendo reaproveitadas por 18 vezes. Moupados, kits Thought. A completagem com Deus. Música 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 O emprego da proteção permitiu vencer vãos de 12 metros com uma seção de apenas 12 por 40 centímetros. O emprego da proteção permitiu vencer vãos de 12 metros. O emprego da proteção permitiu vencer vãos de 12 metros. As vigas tem 15 metros de comprimento e pesam 1.700 quilos. Foram produzidas 424 unidades. Usando o mesmo equipamento utilizado na montagem das placas, as vigas foram montadas a razão de uma por hora. Vão de 12 metros com balanços simétricos. O emprego da proteção permitiu vencer vãos de 12 metros. As vigas são ancoradas, as placas por meio de soldas. A cobertura foi realizada em chapa plana de alumínio, cortada e dobrada no canteiro. A cobertura foi realizada em chapa plana de alumínio, cortada e dobrada no canteiro. A cobertura foi realizada em chapa plana de alumínio, cortada e dobrada no canteiro. A cobertura foi realizada em chapa plana de alumínio, cortada e dobrada no canteiro. A cobertura foi realizada em chapa plana de alumínio, cortada e dobrada no canteiro. A cobertura foi realizada em chapa plana de alumínio, cortada e dobrada no canteiro. A cobertura foi realizada em chapa plana de alumínio, cortada e dobrada no canteiro. Essas peças de alumínio são coladas às vigas em ranhuras executadas previamente. São recobertas com uma película de material plástico a fim de assegurar melhor isolamento térmico. Internamente foram colocadas placas de isopor de 1 metro por 50 centímetros. A CIDADE NO BRASIL As balas são basculentes com sistema de contrapeso. A CIDADE NO BRASIL A cobertura com ligeira contra flecha assegura a queda d'água sem recolhimento. Com estes elementos, placas de parede e vigas protendidas foram construídos num prazo de 45 dias quatro prédios de um pavimento compreendendo uma área coberta superior a 3 mil metros quadrados. A CIDADE NO BRASIL O Centro de Planejamento Urbanístico, CEPLAN, criado em 1962 com a responsabilidade dos projetos dos edifícios da universidade, se acha ainda hoje aí localizado. Estes pavilhões, apesar da sua finalidade, permitem sua utilização provisória por vários cursos da universidade, o que presentemente se verifica. A CIDADE NO BRASIL 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 Outras construções em pré-moldado foram posteriormente feitas na Universidade de Brasília e muitos vieram contribuir para a experiência brasileira neste setor. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Bom, documentação vai ficando por aqui. Todos os programas podem ser assistidos pelo facebook.com.br ou twitter.com.br Lembramos que o seu curta pode ser exibido aqui no programa. Entre em contato com a gente, envia um e-mail para a nossa produção com o link e também a sinopse do seu filme para programas nbr.com.br. No próximo domingo, vamos continuar com a série Clássicos de Brasília. Até lá! Clássicos de Brasília Clássicos de Brasília